O Sistema Endócrino Embora sejam estudados separadamente e tenham funções próprias, todos os sistemas do corpo humano são integrados. O sistema endócrino é um dos responsáveis pela coordenação das funções do organismo, juntamente com o sistema nervoso. Ele é formado por um conjunto de glândulas que produzem, secretam e lançam hormônios no sangue. Os hormônios, por sua vez, são substâncias que regulam as atividades corporais e atuam a longas distâncias, uma vez que circulam pelo sangue até o local onde exercem seu papel. Cada hormônio se liga a receptores específicos no nosso corpo, o que faz com que, mesmo que essa substância circule por todo o organismo, ela atue apenas em seu local de ação. Dentre as principais glândulas do Sistema Endócrino, podemos destacar hipófise, tireoide, paratireoide, suprarenal, pâncreas e as glândulas sexuais, também chamadas de gônadas, que correspondem no sexo feminino aos ovários e no sexo masculino aos testículos. A hipófise é como se fosse uma líder das demais glândulas, uma vez que ela produz também hormônios que estimulam o funcionamento de outras glândulas. Ela é do tamanho de uma ervilha e fica localizada no interior de uma estrutura óssea, chamada cela turca, que se encontra na base do cérebro. Dentre algumas de suas funções, podemos destacar a regulação da perda de líquidos pela urina através da liberação do hormônio antidiurético, a produção de leite materno ao liberar prolactina na corrente sanguínea, o estímulo das contrações do parto através da liberação da ocitocina e também o crescimento do corpo, que ocorre com a secreção do hormônio do crescimento, também conhecido como GH. A tireoide, também chamada de tireoide, é uma glândula em formato de borboleta, que fica localizada na parte anterior do pescoço, logo abaixo da região conhecida como pomo de adão, ou popularmente o gogó. Ela é essencial para o controle do nosso metabolismo e produz os hormônios que intensificam a frequência e a intensidade dos batimentos cardíacos. E também a frequência dos movimentos respiratórios, aumentando o fluxo de sangue para os tecidos. Durante o período de crescimento, esses mesmos hormônios controlam a formação dos ossos. As glândulas paratireoides, por sua vez, são quatro e ficam no pescoço, atrás da tireoide e influenciam no funcionamento dos músculos e dos nervos, controlando a quantidade de cálcio no sangue. Já as glândulas supra-renais situam-se acima dos rins e produzem a adrenalina. Esse hormônio prepara o corpo para enfrentar situações de perigo, em que a reação necessária pode ser de luta ou de fuga. É pelo efeito da adrenalina produzida pelas glândulas supra-renais que sentimos, dentre outras coisas, o coração acelerar em uma situação de risco. O pâncreas é uma glândula mista. Ela se encontra anexa ao sistema digestório, lançando suco pancreático no intestino delgado. O pâncreas também é responsável por liberar no sangue um hormônio chamado insulina, que faz com que a glicose que está circulando no sangue entre nas células, onde será utilizada como fonte de energia. Quando comemos muito açúcar, o pâncreas libera mais insulina, e o nível da glicose no sangue volta ao normal. As glândulas sexuais, também chamadas de gônadas, são os testículos, que fazem parte do sistema reprodutor masculino, e os ovários, que fazem parte do sistema reprodutor feminino. Os testículos produzem a testosterona, que estimula a formação dos espermatozoides, enquanto que os ovários secretam estrogênio, que estimula o crescimento do endométrio, que é a parede do útero. Também secreta progesterona, que mantém o endométrio desenvolvido, e ainda o HCG, que é o que estimula a produção de progesterona para manter uma gravidez. Por isso, quando uma mulher faz um exame de sangue que a acusa um alto índice de HCG, significa que ela está grávida. E aí, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, inscreva-se, e acione o sininho de todas as notificações, para não perder nenhum vídeo. Você também pode apoiar o nosso canal, tornando-se membro dele, por apenas R$ 2,99 ao mês. Nele, você tem acesso a conteúdos exclusivos, como os roteiros dos vídeos e listas de exercícios. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!